Música Somos da Alpeira Se for um brado em prestar dinheiro Tá já matrecaré Se for um brado em prestar dinheiro Tá já matrecaré Mas se for mulher, mano Já tá yudar, mano Se for mulher, mano Tá liendregar, mano Una chamwale anango Ngabe peza muna nzao Asapeza sikana basi Asapeza akazi basi Diwe chamwale anji Chamwale anga watani Ungaduala na kusambi zandine Ungadzafa na kutugulandine Ungaduala na kusambi zandine Ungadzafa na kutugulandine Akazi ya nakutawa Akazi ya namalapawa Akazi ya nakutawa Akazi ya namalapawa Se for um brado em prestar dinheiro Tá já matrecaré Se for um brado em prestar dinheiro Tá já matrecaré Mas se for mulher, mano Já tá liendregar, mano Já tá liendregar, mano Se for mulher, mano Tá liendregar, mano Akazi ya namalapawa Kanari mukazi Asingo chema mari We unomupa Kushinga kweri Ini nirishwa mari yako Ningawara Ugoni gundibesa Dishida maru nondi kanyira kanyira Uchiti mari yangu ya perango kumania Dishida maru nondi kanyira kanyira Uchiti mari yangu ya perango kumania Uchiti mari yangu ya perangu Se for um brado em prestar dinheiro Tá já matrecaré Se for um brado em prestar dinheiro Tá já matrecaré Mas se for mulher, mano Já tá liendrar, mano Se for mulher, mano Tá liendregar, mano Se for mulher, mano Tá liendregar, mano Se for mulher, mano